Música Uma grande final aqui no estádio Carlos Albert de Oliveira Está por aqui o professor comandou essa partida, essa grande final, o professor Everton Uma grande final, pelos méritos das tuas equipes que chegaram a essa grande final Terminou com muito sucesso, hein professor? Verdade, meu amigo Roberto, prazer imenso estar falando com vocês Graças a Deus consegui desempenhar um grande trabalho aqui hoje Acredito que quem ganhou o espetáculo foi a torcida que veio assistir Duas equipes aguerridas de grandes qualidades que lutaram pelo gol Começar o fim para ser campeã e sai o melhor equipe da portuguesa Que aproveitou as oportunidades e conseguiu vencer a partida Mas parabenizar aí todas as equipes que participaram do campeonato A Prefeitura Municipal de Surubina, a organização aí desse campeonato belíssimo E todos os componentes que ajudaram a fazer esse belo evento acontecer Só agradecer E o trabalho da arbitragem saiu com muito êxito? Muito êxito, graças a Deus, né? Graças a Deus a gente está vendo aí que o pessoal não veio reclamar com a gente Então graças a Deus deu tudo certo Isso aí a gente só tem a agradecer a Deus Foi um prazer conversar com você aqui no canal do Roberto Silva Prazer meu amigo Roberto, até a próxima A equipe do Vasco está por aqui, o Almir Infelizmente hoje uma grande final Mas a equipe do Vasco não realmente conseguiu o resultado tão esperado Que era um resultado positivo e quem venceu foi a equipe da portuguesa É verdade, a gente está todos jogadores de parabéns A gente sabia que a gente tinha feito uma grande equipe da portuguesa A gente sabia que isso é um jogo muito bom É uma final, né? Todo mundo quer jogar É remar aí, não esbola aí Mas graças a Deus ninguém saiu machucado Isso aí é merecedor de ser campeão Como a gente fez também pra ser campeão Agora levantar a cabeça que vai vir muita batalha Essa foi só mais uma O primeiro baiano, muito esforço na partida Mas infelizmente deu vitória da equipe da portuguesa E ficou com o vice-campeonato da equipe do Vasco É, infelizmente de volta dentro dessas coisas, né? Só um sai-felecedor Infelizmente não fomos nós hoje, né? Mas muito gratificante estar com essa medalha no peito, né? Vem em segundo lugar Estamos tristes, mas temos que ir nos valorizar, né? Com esse lugar que eu queria estar aqui No segmento que acontece com essas coisas Vamos batalhar novamente, mas chegar Aqui o Daniel Pascira Um partidaço hoje É um grande espetáculo Mas no final deu vitória da equipe da portuguesa E a equipe do Vasco ficou com o título de vice-campeão Sim, sim, verdade A gente continuou errando mesmo Porque a gente está mesmo na primeira fase aí Cometeu muito erro E na final cometeu o mesmo erro Infelizmente saindo com esse dado negativo E assim leva pra cabeça E próximo ano aí Feita de Surubim na série Uma grande festa para os esportistas de Surubim hoje Essa tarde inesquecível A portuguesa dos peões Conquistando aí o título do campeonato municipal, prefeitada Tarde de alegria Estádio lotado Grande futebol As duas equipes A portuguesa sagrou-se campeão E o pilões O Vasco dos pilões Mas essa é a festa da democracia Então o que vale é a participação É que a torcida lotou aqui o estádio Casalberto A arquibancada A gente ter dado a oportunidade das pessoas assistirem o jogo na arquibancada Com o campo totalmente revitalizado A gente devolveu a população de Surubim o que era dela O campo de futebol E vamos continuar trabalhando e investindo pra fazer no próximo ano Uma festa O campo totalmente entregue Uma nova arquibancada com mais de 3 mil pessoas Viva o futebol de Surubim Esse futebol E pra Surubim é a identidade É a alma Não é uma brincadeira Viva Prefeito Quero parabenizar a senhora e toda a equipe Que organizou essa grande competição Que foi o campeonato municipal Que foi realizado por muitos anos 52 jogos E a valorização ao esporte Não só ao futebol Mas também a todas O futebol de salão Feminino Masculino Jogo de dama Jogo de dominó Então é todo um incentivo Pela importância que o futebol Que o esporte Tem pra nossa gestão E você é torcedora do Surubim Com a camisa da onça do Agreste? Com certeza Ganhei de presente Tenho orgulho E eu tenho ainda muita confiança E muita fé Que nesse estado de Pernambuco O nome de Surubim ainda vai bater muito forte E ecoar muito forte por aí Prefeito, agradeço O seu passo passou aqui no canal do Roberto Silva Obrigada Veste era da equipe da portuguesa campeão Do campeonato municipal A gente conversa com o Boca Boca fez o primeiro gol nessa vitória Onde a equipe da portuguesa Sagrou esse campeão Realmente um título importante Pela primeira vez em Boca Feliz, né? Poder ajudar a equipe com o primeiro gol Da final Mais do que merecido Um grande elenco que a gente tinha aí E mais do que merecido Esse título aí Para a equipe da portuguesa É um equino da equipe da portuguesa Uma bela de uma apresentação hoje E não esqueceu E dar parabéns Pelo título de campeão 3 a 1 em cima da equipe do Vasco Graças a Deus Primeiramente a Deus A gente teve a oportunidade A gente teve a oportunidade De sair com esse título E agradecendo também A Sérgio Moreno Negro A Xando Que me convidou Para essa bela equipe E graças a Deus A gente saiu bem A gente vai sair com esse título Pelo menos E vibra A gente vai lá A gente vai lá A nossos corações A tua glória Tchau, tchau.